Olá, eu sou a Margareth, do Florence Artesanato, e vim trazer para vocês essa boneca Anjinha em parceria com a Escola de Feltro. Vamos aprender? Para fazer a boneca Anjinha, você vai precisar de feltros, estampado, branco, marrom e cor de pele, agulha, linhas na cor branca, cor de pele, rosa, caramelo e marrom. Para os detalhes, renda, cordão dourado, strass, meia pérola, miçanga preta, blush, cola quente, tesoura e um palito para auxiliar no enchimento. O primeiro passo é tratar o feltro. Passar termolina em toda a peça que você vai utilizar. Depois disso, você vai colocar o molde em cima do feltro. Aqui, eu alfinetei a peça, por ser muito pequena. Você vai cortar todas as peças de acordo com o molde. E aqui no rostinho, vai pegar e fazer a marcação dos olhos e boquinha. Agora, nós vamos costurar. Com a agulha de costura comum, a linha cor de pele, linha dupla e o nó na ponta, vou iniciar a costura. Começo com a parte superior aqui, acima das orelhinhas. De dentro para fora, escondo o nó, venho na parte de trás, passo e puxo. Esse é o ponto caseado. É importante deixar eles no mesmo espaço. Vou casear a cabecinha, contornar toda a cabecinha. Aqui, casei toda a cabeça, né? E aqui, quando chega na orelhinha, a gente faz a marcação da orelha. Finalizo escondendo a linha entre os pontos. A orelha vai ficar marcadinha. Quando encher, ela não vai ficar cheia. Depois da peça toda caseada e com a marcação da orelha, agora vou fazer o corte para encher. Do lado avesso, com a ajuda da tesoura, vou dar um pique na horizontal e abrir um pouquinho. Enchendo dessa forma, mantém o formato do rostinho. Agora, com a peça bem cheia, eu vou fechar esse corte que foi feito para enchimento. Finalizo a costura escondendo a linha. Agora, é hora de colocar os olhinhos. Com a linha pêsseponto preta dupla e um nozinho na ponta, vou vir na parte de trás e localizar a marcação do olhinho. Vou passar uma, duas vezes. Quando eu voltar para frente, eu vou puxar um pouquinho, para ficar um pouco mais fundo. Pega a miçanga, passo na linha e volto com a agulha para trás. Puxei. Puxo um pouquinho mais. Venho aqui atrás e dou um ponto. Bom, terminei de colocar os olhinhos, né? Usei aqui a linha preta, a linha pêsseponto. E agora, eu vou usar a linha caramelo dupla pêsseponto também. Ela dá um melhor acabamento e é mais resistente. Inseri a linha aqui na parte de trás, vou sair aqui na frente, na marcação. E vou usar o ponto atrás. Pronto. Para finalizar, saio aqui na parte de trás. Faço um nó. Faço duas vezes. Puxo. É bom não cortar a linha direto para ela não desfazer o nó. Então, sempre escondo a linha e saio em qualquer parte do corpo e corto. Depois da boca feita, agora a gente vai fazer a sobrancelha. Não tem marcação. Você vai inserir a linha aqui na parte de trás, sair aqui na frente, um pouco acima do olhinho. E ver o quanto de sobrancelha você quer, né? O tamanho que você quer. E vai com a agulha lá para trás. E repete o processo na outra sobrancelha. Dou um nó aqui, para não soltar a linha. A próxima peça a ser caseada é o cabelinho da boneca Anjinho. Vou contornar. Começo aqui nessa ponta, contorno todo o cabelo e finalizo aqui. Depois disso, encaixa o cabelo na cabeça. Com a ajuda da cola quente, a gente vai fixar o cabelo na cabeça. Puxo aqui. Um pouco de cola. Aqui, escondeu todos os pontos que estavam aqui atrás. O corte. E ela está firme na cabeça. Aqui, a gente vai levantar também a franja e passar um pingo de cola também, para fixar o cabelo na cabeça. Pronto. A cabeça está pronta. Agora, a gente vai casear os bracinhos. Com a linha de costura comum, na cor de pele, vou contornar todo o bracinho. Vou iniciar aqui, na parte de cima. Escondo o nó. Puxo a linha. E inicio o caseado. Quando chegar aqui, eu paro para fazer o enchimento. Agora, a gente vai encher o bracinho. Caseei até as extremidades. Como a peça é muito pequena, eu preciso pegar pouco enchimento. Tem que ter um pouquinho mais de paciência. Com a ajuda do palito. Para finalizar o enchimento aqui. Fechar os bracinhos com o mesmo ponto que é o caseado. Não se esqueça. Tem que ter uma fonction. Não. Não amizade. Quando finalizar o caseado, eu gosto de sempre passar duas vezes a agulha entre a linha. Assim ajuda a não rebentar. E aí faço o mesmo processo, escondo a linha na costura. Corto, pronto. O bracinho já tá cheio. E assim faço com o outro bracinho. Agora a gente vai fazer a manguinha do braço. Círculo, né, o molde. Renda, esse tamanho aqui é aproximadamente 16 centímetros. Estou usando a linha pêsseo ponto branca, dupla, pra ficar mais firme pra puxar. Vou alinhavar essa renda junto ao feltro. E ao finalizar, vou puxar. Pronto, cortei o excesso que sobrou de renda. Fechei todo o círculo. Agora eu vou puxar. Está pronta a nossa manguinha. Depois dos braços cheios, passei para o corpinho. Casei todo o corpinho daqui, de uma ponta a outra. Fiz o enchimento e fechei com o ponto caseado. Ficou bem cheinho. E agora a gente vai colar o detalhe do vestido, do corpinho. Um pedaço de renda e cola quente. O bracinho, eu vou colocar com a ajuda da agulha e linha. Linha pêsseo ponto, linha dupla. Bem na parte de trás do bracinho. Veja onde eu quero colocar. E vou passar um ponto, pegando a manga e o bracinho. Puxo, faço novamente, vou dar um nó. Venho aqui no corpinho, localizo e passo com a agulha em cima da costura e venho para a parte de trás, aqui no meio. Vai ficar escondido por causa da asa da anjinha. Puxo. Fazendo dessa forma, ela tem mobilidade. Puxar para ficar bem firme. Venho aqui e faço o nó. Tenho que deixar bem puxado para não ficar frouxo. Agora faço da mesma forma com o outro bracinho. Aqui está, os dois braços colocados. E aí, para deixar na posição de oração, vou usar a cola quente. Mas o bom desse modelo é que você pode deixar aberto. Ou de outra forma que você queira. Seguro. Para ficar bem colocado. Para finalizar o corpo, a gente vai colar a cabeça junto ao corpo. Também com a ajuda da cola quente. Faço na parte de cima. Aqui o segredo é segurar mesmo. Tem que aguardar a secagem da cabeça, da cola. Então, está pronta aqui a bonequinha anjinha. Cabeça colada no corpo. Aqui a gente vai colar esse detalhe aqui com a asinha. Vai tampar com a asinha. E agora a gente vai para os detalhes. Fiz um fuchiquinho com renda. Usei mais ou menos uns 9 cm de renda. Coloquei uma pérola no meio. Mas aqui você pode colocar qualquer outra coisa que você goste. Um lacinho. Vou usar cola quente. Fixo no cabelinho. Também vou colocar um brinquinho nela. Estou usando aqui um strass. Colocar um pinguinho de cola quente. E colar. Outro detalhe que deixa um charme também é o blush. Faço um pouquinho só. Nas bochechas. Agora é a asinha. São duas partes, né? Nós vamos unir com cola quente. E colocar detalhes também para dar um charme maior na asinha. Vou usar a meia pérola nesses cantinhos. Nasinhas coladas. Fica mais firme. Agora a gente vai colar os detalhes. Estou usando meia pérola. E cola quente. Colo nessas pontinhas. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Finalizando a peça. Finalizando a peça, a gente vai colar a asinha nas costas da boneca anjinha. Já está com as meias pérola descoladas. Dobrei um pouquinho a asinha. Vou passar a cola bem no centro. Um pouco de cola. E tampar a costura do braço. O peça está centralizado. E aperto para colar. Atraso com detalhes de pérolas. E quando vira também, mostra as meias pérolas. E para finalizar, pode colocar também a aréola da anjinha. Fixa ela com cola quente aqui. E para tampar a junção da corda dourada, a gente usa a meia pérola. E aqui está a nossa peça finalizada. A boneca anjinha. E aí, gostaram de fazer a boneca anjinha? Muito simples, né? Então, convido você a conhecer a nossa página no Facebook Florencia Artesanato. Até mais!